Dona Tereza Dona Tereza Dona Tereza Dona Tereza Dona Tereza Dona Tereza Se a senhora gostou, se não goste, a proposta vai brincar de pé. Mas a festa, eu sei, é o que eu sei, né? É agora, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei a rede na hora. Obrigado. Olha, porra aí, sem mistura de estrangeiro, não é isso?